Olha aí, bonita, realmente, Mãe Aparecida, uma musicona e olha, e essa música exatamente no mês de maio pra homenagear a nossa Mãe Maria, né, que termina agora dia 30, que é o coração de Maria. A Senhora Aparecida, Mãe Aparecida. Mãe Aparecida. E quem compôs essa música? Essa música é composta por mim, pelo nosso produtor, o Kel Ribeiro. O Kel, isso tá aí, o Kel. O Kel tá aí. O Kel, o diretor aí, o diretor. O homem do dinheiro. O homem do dinheiro. O Kel, o parabéns, o Kel, o parabéns, o Kel, o parabéns a vocês pela composição. É uma música muito bonita, o povo vai gostar realmente. E vocês aí, se quiserem a música, só pedir, né, pra gente enviar a música pra vocês aí. E o Mike, de qual cidade que eles são as mesmas? Na verdade, a gente mora hoje em dia em Cotia, né, mas eu sou natural de Ibiúna. Ah, Ibiúna, lá da terra do Coragem. Isso, eu sou natural de Ibiúna, nasci, me criei lá em Ibiúna, né, e... Fui morar pra Cotia, onde eu conheci o Johnny, que a gente formou a dupla lá. E vocês vivem só de música? Só de música. São profissionais? Graças a Deus a gente só vive de música. A gente tem aí, quarta, domingo, a gente tá trabalhando sempre aí, pé na estrada, sempre. E quantos CDs já gravaram? A gente já fez dois CDs. A gente já tá agora, agora pro mês de setembro aí, se Deus quiser, a gente vai tá fazendo a gravação do nosso primeiro DVD. Que na verdade é um sonho que tá se realizando, né, e com a graça de Deus e da Mãe Maria também. E eu vou dizer pra você, tá bombando a nossa rada, a nossa rada FM Claretiana. Tá bombando a dupla, viu? Porque todos que tocam no programa, tocam a nossa FM Claretiana. E essa música, vocês podem pedir lá a Mãe Aparecida. Exatamente. E tem mais música, não tem? Com certeza. Então vamos conferir esses meninos aí, que bonitos, encantamentos, tem uma voz, porque gostei da sua primeira, sua segunda, casaram muito bem, parabéns. Obrigado. Olha, se olha assim, parece que não tem a primeira, mas o homem canta. Canta, encanta, mais uma aí com Johnny e Mike. Chorei largado, chorei largado Quem diz que homem não chora está muito enganado Chorei largado, chorei largado Qualquer homem fica bobo e chora quando tá apaixonado Eu estou apaixonado, amando uma mulher Vacilei, pisei na bola, agora ela não me quer Foi um erro, foi loucura Que cometi sem pensar E agora o que me resta nessa vida é só chorar Chorei largado, chorei largado Quem diz que homem não chora está muito enganado Chorei largado, chorei largado Qualquer homem fica bobo e chora quando tá apaixonado Onde eu tava com a cabeça Pra fazer essa besteira Fui no embalo dos amigos E caí numa zoeira Eu insisto e acredito numa reconciliação Enquanto ela não volta eu vou chorando de paixão Chorei largado, chorei largado Quem diz que homem não chora está muito enganado Chorei largado, chorei largado Qualquer homem fica bobo e chora quando tá apaixonado Chorei largado, chorei largado Quem diz que homem não chora está muito enganado Chorei largado, chorei largado Qualquer homem fica bobo e chora quando tá apaixonado Chorei largado, chorei largado, chorei largado 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 Chorei largado, chorei largado Chorei largado, chorei largado